Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o boicote de patriotas e conservadores ao nome de Flávio Dino para o Supremo. O objetivo é tentar sensibilizar o Senado a rejeitar a indicação do ministro da Justiça. Confira, comente e compartilhe. Obrigado e vamos ao nosso conteúdo de hoje. São muitas as manifestações contrárias no parlamento à indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal feita por Lula. O deputado Sostenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, presidente e exercício da Câmara dos Deputados, é um deles. E disse que a indicação do atual ministro da Justiça é uma provocação ao segmento evangélico e ao parlamento. Há muito tempo deixou de ser juiz para estar na política. Ele tem um jeito de fazer política provocando, completou. O membro da mesa diretora da Câmara dos Deputados acredita que o Brasil não tem nada a ganhar com uma eventual chegada de Dino à Suprema Corte. Ele ainda sugeriu que, pela primeira vez, o Senado rejeite uma indicação do presidente da República ao Supremo. Esperamos que o Senado tenha responsabilidade com a República. Quem sabe, reprovando o primeiro fique a lição. E neste domingo, centenas de milhares de pessoas ocuparam as ruas de Brasília, de São Paulo e várias outras cidades brasileiras, protestando contra a indicação de Flávio Dino. São patriotas e conservadores que repudiam a presença de um comunista na Suprema Corte. O senador Magno Malta, do PL e do Espírito Santo, destacou que o protesto contra o suposto abuso de autoridade por parte dos ministros do Supremo e a contrariedade ao nome de Flávio Dino para a Suprema Corte brasileira motivaram as manifestações. Estamos amparados pelo texto constitucional, ainda que ele não esteja em vigor, disse Malta. O senador ainda afirmou que não vai receber o ministro da Justiça em seu gabinete e que espera que os seus pares rejeitem a indicação do ex-governador do Maranhão. Mas eu já coloco minha posição, eu jamais votaria em Flávio Dino, se ele for indicado. Vou dizer uma coisa a vocês exagerada, se isso custasse o meu pescoço, eu entregaria o pescoço, mas não vou votar em alguém. Eu estou numa CPMI, onde esse cidadão apagou imagens, tem pessoas presas, contornoseleiras. Esse rapaz participou de tudo isso, esse cidadão que nos chamam de golpistas, de terraplanistas e agora até de terroristas, ele é o dono do Brasil, ele manda no Brasil. Todo mundo que porta uma arma no Brasil, que tem um porte, está recolhendo, ou você tem que... Chama de bandido autoritário, ele manda no Brasil, vai nas comissões, debocha, não respeita as pessoas e nem o parlamento. Eu jamais votarei em Flávio Dino. Guardem isso aí. Pessoal, e como sempre, a mídia brasileira, totalmente contrária ao povo, informa que os atos de protesto nas cidades principais do país, Brasília, São Paulo, outras mais, foram esvaziados e que os atos não reuniram quase ninguém. Claro que as imagens e a realidade mostram algo totalmente diferente. A mobilização foi considerável e tudo isso que é dito pela imprensa camarada tem o objetivo apenas e tão somente de desmobilizar e tentar descredibilizar as opiniões populares contra a indicação principalmente do ministro da Justiça Flávio Dino para a Suprema Corte, mas também contra supostos abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Música 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 Chama atenção aqui para uma matéria muito interessante que foi publicada recentemente pelo site Diário do Poder, do jornalista Cláudio Humberto Rosa e Silva. Informa-se que tem custado muito esforço do pagador de impostos brasileiro bancar os egos e os custos do casal presidencial na residência do Palácio da Alvorada. Somente o consumo de água e luz da dupla de petistas custou mais de um milhão de reais aos brasileiros este ano. Lula e sua mulher escalaram 74 funcionários que se revezam 24 horas por dia paparicando o casal. As extravagâncias incluem 11 motoristas para oito carros, assessores de coisa nenhuma, metre, chefe de cozinha, garçons, camareiras, fisioterapeuta e diversos outros. Somente no primeiro semestre as contas de luz do Alvorada totalizaram 589 mil reais. O consumo de água do casal presidencial e funcionários do Palácio da Alvorada fechou em 418 mil e 500 de janeiro a setembro. A estrutura milionária para garantir as mordomias de Lula e de Janja inclui o impressionante consumo de gás na cozinha palaciana no valor de 57 mil e 300 reais. Bom, e neste domingo foi empossado o novo presidente da Argentina, Javier Milley. No primeiro ato como presidente, Milley assinou um decreto para reduzir o número de ministérios de 18 para 9 como parte de sua promessa de campanha de cortar gastos públicos. Poucas horas depois da cerimônia de posse no Congresso da Argentina, ele apareceu na sacada da Casa Rosada para falar aos seus apoiadores. Embora tenhamos de passar por um período difícil, vamos seguir em frente. Não há noite que não seja derrotada pelo dia. Hoje nós, bons argentinos, decretamos o fim da noite populista e o renascimento de uma Argentina próspera e feliz, disse o novo presidente. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.